Vitória tomou conta do pedaço e de virada. Leandro bateu falta da direita, Fabinho desviou e a bola sobrou para Juninho Petrolina fazer de cabeça 1 a 0 Vitória. A ponte empatou logo a 2 minutos do segundo tempo. Daniel da linha de fundo chutou para Wellington cabecear e deixar tudo igual. Adrianinho que entrou no intervalo cobrou falta com perfeição. A bola ainda desviou na barreira e entrou. Final, ponte preta 2, Vitória 1.